Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu desejo que você tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a sua caminhada. Bom galera, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa aquele like e fortaleça as mídias alternativas do Verdão. Quero falar que hoje, segunda-feira, às 20h, teremos live com o conselheiro e diretor Guilherme Romero. Ele vai falar de toda a parte de finanças do clube, vamos fazer várias perguntas pra ele, interagir com o chat e é isso aí. Eu também quero começar falando hoje sobre Jailson. Jailson estaria de saída por quê? Porque a partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato gratuitamente com outro clube e sair do Palmeiras de graça. Bom, tentei contato com umas pessoas lá do Palmeiras e ninguém tá muito a par da situação, na verdade ninguém tá muito a par do que possa acontecer com o Jailson da Massa. Por quê? Porque o ano passado, vocês lembram que o Alexandre Matos, ele arquivou um contrato assinado de renovação pra não ter muito problema com o prazo e deu toda aquela sacanagem toda que aconteceu com o prazo. Enfim, esse ano é um pouco diferente porque cada vez o Jailson vai ficando um pouco mais velho, ele não tem um salário dos mais altos no Palmeiras, isso facilitaria uma renovação, só que o Everton cada vez mais, ele se torna um goleiro completo, né? Bom, talvez se renove por mais um ano ou mantenha-se ali a base salarial ou até mesmo uma negociação pra diminuir, não sei, como eu disse, ele tem um salário que não é muito alto, então é negociável. Mas o que acontece hoje com o Jailson é que ele pode, a partir do dia 1º de julho, assinar um pré-contrato gratuitamente com outro clube. Assim que eu tiver novas informações sobre o Jailson da Massa, eu volto pra trazer pra vocês. Quis falar sobre isso porque muita gente me pergunta. Bom, também quero falar sobre Arthur Cabral. Após sucesso na Europa e voltar da pandemia fazendo dois gols, um deles de bicicleta, ele está a um gol de completar a sua marca de venda. E a marca de venda nada mais nada menos que é 25 milhões de reais no bolso do Palmeiras. Isso seria uma grana de muita importância. Mas ele deu uma entrevista ao Globo Esporte e fez umas revelações aí sobre uma volta ao Palmeiras, uma volta ao futebol brasileiro. Eu quero fazer a leitura da entrevista rápida que ele fez pra você. Ele diz assim, É difícil, não sei dizer o porquê não deu certo. Procuro pensar pouco nisso. Procuro aprender com meus erros, com todos os aprendizados que tive a cada vez, para evoluir e melhorar meu futebol. Realmente ele não teve muitas oportunidades, por quê? Segundo as informações, e eu mesmo estive presente num treinamento, é que ele não treinava muito bem, não se dedicava muito, estava acima do peso e tinha o problema de lesão do pé dele lá, que parece que é um pé maior que o outro. Nada se ajudou. Só que também teve o fato do Felipão não ter dado oportunidade pra ele. Principalmente porque ele entrou fazendo gol, ele entrou jogando bem, ele não entrou jogando mal. Ele devia ter tido oportunidade sim. Então a gente não sabe as rincha que teve internamente. E ele fala também que o desejo dele é seguir lá no Basel. E ao ser perguntado sobre uma volta do Palmeiras, ele é bem claro. Não sei se eu teria espaço ou não no Palmeiras. Minha cabeça está aqui no Basel. Nem para pra pensar no caso de retornar ao Brasil. Alguns comentários nas redes sociais pedem para voltar ou falam que poderiam ter mais oportunidades, ou que poderia ter dado certo. Sempre tem um ou outro. Não tenho mágoa nenhuma do Palmeiras. Longe disso. Minha cabeça está totalmente no Basel. Estou afogado nisso. Se algum dia chegar o momento e tiver a oportunidade de jogar no Palmeiras, não seria problema nenhum. Então ele deu aquele chove não molha, né? Falou que prefere o Basel, mas se tiver a oportunidade, Palmeiras vora. Só que eu acho que ele não... Essa tara purez não dá mais, né, torcedor? Eu acho que vem os 25 milhões de reais. É um garoto que começou muito bem lá no Ceará, mas aqui no Palmeiras não teve oportunidade de fazer o quê? Não dá pra ficar chorando leite derramado, né? E 25 milhões de reais é um lucro muito alto. E dá pra começar pagando algumas outras contas aí que a gente tem. Ou juntar um dinheiro de uma possível venda de um Borja, possível venda de um Deverson no final do ano e comprar o tão sonhado meio campista. É isso aí, galera. Hoje, às 20 horas, entrevista com o conselheiro e diretor Guilherme Romero. Um grande abraço e tudo de bom!